O meu convidado hoje aqui no Sintonia é um cineasta, nascido em Santos, morador do Rio de Janeiro, e está lançando, e a Santos é uma maneira de dizer que você já lançou, mas tem um filme agora em cartaz, seu terceiro longa-metragem, que neste caso agora é um documentário sobre a grande violeira, a grande música, que foi Helena Meirelles. Exatamente. Seu primeiro longa é de 1985, Varejo Escaudantes, depois vem Oceano Atlântico, de 1993, e agora o Helena. E fora os putas-metrags que você já fez, né? Francisco de Paula. É o Francisco, você? Você, como você já me disse, nasceu em Santos, mora no Rio, e Helena Meirelles. Como você descobriu Helena Meirelles, que é uma matobrocínse, lá da fronteira com o Paraguai, quase? Como é que você chegou na Helena Meirelles? Como é que você fez um show, gostou? Como é que foi isso? Não, eu sempre trabalhei com filmes de ficção, né? Então eu tinha a ideia de fazer um filme, no meu terceiro longa, de ficção, que a protagonista seria uma guerreira, uma brasileira, batalhadora, vencedora, lutadora. E aí, lendo o jornal, vi uma matéria sobre a Helena Meirelles, que estava lançando o primeiro CD, e aí contava a trajetória dela, que ganhou um prêmio nos Estados Unidos há 70 anos de idade, e todo um pouco da história da vida dela, que ela teve 11 filhos, ela mesma fez os partos dos filhos dela, que ela autodidata, o pai não queria que ela tocasse, o marido não queria que ela tocasse, e ela foi para tocar em bordéis e tal, então eu encontrei minha personagem e falei, pô, e aí já existe, não preciso inventar nada, a minha personagem já existe. E fui atrás da Helena Meirelles, levei seis meses para conseguir o telefone dela, através de uma amiga de Bonito, do Mato Grosso do Sul, e aí liguei para a dona Helena e ela, sem nunca ter me visto, era final de ano, falei que queria fazer um filme sobre ela, e ela me convidou para passar o Natal na casa dela, com a família dela. E, assim, achei uma coisa muito carinhosa, passei dez dias com ela, conversando, explicando, e daí começou a ideia de transformar aquela mulher maravilhosa, aquela vencedora, num documentário de longa-metragem. Agora, a Helena Meirelles, ela morreu há um ano e meio, dois anos? É, final de 2005. Você começou esse projeto quando? Eu a conheci em 99. Ah, tá, faz certo. É, aí só consegui fazer a primeira dívida em 2001, que é um filme independente. Então, eu fui a shows da dona Helena, acompanhei no Rio, em São Paulo e tudo, e ela, aquela figura única, né, muito espontânea, muito direta, então, no show dela, ela falou assim, ô Francisco do Firme, esse Firme vai sair ou não vai sair? Tá dormindo aí, rapaz? Aí, passado três anos, ela me ligou e falou, ô Francisco, chegou um pessoal aqui do Rio Grande do Sul, eles estão com o dinheiro, vão fazer o filme comigo, e eu vou fazer o filme com eles. Eu falei, caramba, estou há três anos com a Helena Meirelles, vou perder essa oportunidade? Aí que eu fiz minha primeira dívida, vendi o carro, arrumei um dinheiro, faturei a câmera para pagar em seis meses, o equipamento de som em 90 dias, paguei minha equipe, que é o fotografia do Guerrinha, do José Guerra, fizemos em 2016, o som do Jorge Saldanha, levamos uma mesa digital, estéreo, para poder fazer um som digno da Helena Meirelles, e fomos para o Mato Grosso do Sul e começamos a filmagem. Eu já trabalhei na roça, meu pai, minha mãe, e minha irmã Magéria, que estavam cuidando de nós. Eu subia na guarda-cama, desatava o violão, descia, e a mamãe jogava, eu falava, eu vou ficar nasceu, dá um sinado, que se quase que tem um vídeo, eu corro o guarda. Jogava na minha mão afinada, eu desafinava ele, e afimava em afinação direita. cantava e cantava, e aí mandava a mão rir. Aí, no outro ano, voltei, fiz mais uma semana, e no outro ano, que foi em 2003, aí filmei no Pantanal. Era fácil de filmar? Era fácil de filmar, ou era difícil? Ela se entendia bem com a tua câmera, com você? Não, ela, assim, ela era muito carinhosa comigo, ela sempre me tratou muito bem. Eu via que ela era difícil com algumas pessoas, mas comigo, ela sempre foi muito carinhosa, e pedia, ela falava, Francisco, quero filmar na fazenda que eu nasci, quero fazer tudo no Mato Grosso do Sul, quero fazer o melhor com você, e tudo. Agora, ela tinha as dificuldades da filmagem, então, no que você falava, som, ela começava a tocar, ela não esperava dizer câmera, porque ela não sabia da coisa, então, tinha essas coisas. E, assim, no decorrer do tempo, ela já começou a pegar o jeito, já começou a dirigir, tem até uma cena, no filme, que aparece um porra com o pé, e eu continuo com a câmera nela, e ela fala assim, ô Francisco, você não sabe chamar o porra com o pé, de lá pra cá? Então, ela já começou até a me dirigir, Então, a Dona Helena sempre, nos colocou, assim, a vontade, e nos levou para os lugares especiais da vida dela. Você acompanha muito show dela, imagino, vários shows. É, vários shows. Como é que era a reação do público? Não, shows sempre lotados, nós fomos filmar um show em Presidente Wenceslau, e nós não tínhamos filme, película, suficiente para filmar o show inteiro. Então, nós selecionamos quatro músicas, e queríamos filmar aquelas quatro músicas. Aí, eu fui ao filho dela, o Francisco, falei, Francisco, qual é o roteiro do show? Ele falou, não tem roteiro. Falei, não, você não entendeu. Qual a ordem das músicas? Ele falou, não tem ordem, ela toca o que vem na cabeça dela. No primeiro acorde, a gente acompanha. Então, até o filme aí, depois ele dando esse depoimento, que ela fala, me acompanhe quem tiver chance, quem não quiser, pode deixar o violão de lado. Então, era curioso, que depois eu passei a perceber, que, assim, havia show que ela tocava três vezes a mesma música. Ela tocava o guacho, aí tocava outra, tocava outra, ela tocava o guacho de novo, e os músicos tinham que acompanhar. Era um, assim, e ela, e tinha uma comunicação muito forte, com o público, contava histórias, ela era muito carismática, o pessoal ria, se divertia com as histórias dela. Agora, qual era o público dela? Mais jovem, ou mais, porque ela tocava uma estética, ela tocava aquela música, ele rasqueado, Mato Grossense, aquela Guaranha, ela tinha, da Polca Paraguaia, Polca Paraguaia, que a gente fala. Eu estou perguntando isso, porque eu tenho a impressão, que em São Paulo, Rio, Brasilia, por exemplo, o público era mais jovem. E lá não, lá é o público que dizia aquela música, muito adicional de lá, né? tem o público que já conhecia a Helena Meirelles, de muito tempo, e tinha o público fiel à força da Helena Meirelles. Então, ela é uma artista que agrada a todos. Então, o show sempre tinha muitos jovens, e hoje, com o filme, eu tenho feito um caminho pela educação, eu vou nas universidades, vou nas escolas, e esses jovens vão ao filme, e saem encantados com o talento dela, com a coragem dela. Vamos fazer um intervalinho nessa conversa aqui, e depois vamos falar mais um pouco sobre o teu filme. O título do filme é Helena Meirelles mesmo, né? Helena Meirelles, a Dama da Viola. A Dama da Viola. Eu estou conversando hoje aqui com o Francisco de Paula, o diretor do cinema Francisco de Paula, que está com esse documentário dele em longa-metragem, Helena Meirelles, a Dama da Viola, em exibição aqui em Brasília. Depois vai circular pelo Brasil também. A gente volta já.